Sejam muito bem-vindos a uma noite Loaded, um evento da More Beautiful Than Barbie, do Santiago Alquimista. E hoje estou aqui à conversa com os The Dukes. Muito bem-vindos. Muito obrigado. Obrigado. Como é que é? Estão cheios de pica para o conceito de que se avizinha? Cheios de genica. Cheios de genica, muito melhor. Português bem-vindos a falar. Vocês são os The Dukes, vieram de... Estubal. Sentiria das OEA. Sentiria das OEA, é o único que difende. Dizem-me uma banda 100% portuguesa. Diga-me uma coisa, vocês são novos, vocês nasceram de quando? 88. 88. Somos todos os anos mais há 23 anos, 23 anos, muito sangue na guerra. Diga-me uma coisa, quando é que vocês se formaram? Datamos de 2007. 2007, com a entrada de menino para a banda. Foi em 2007. Estou precisando de 18 anos. Eu sei que, apesar de serem uma banda jovem, que existe há relativamente pouco tempo, vocês já tiveram um recurso bastante interessante. Falem de uma competição europeia que houve... O Super Jam. O Super Jam. O Super Jam foi numa altura, foi em 2009, em que estávamos a preparar o nosso primeiro EP. Estávamos a gravar em Londres. E surgiu a oportunidade de nos inscrevermos nesse concurso e enviámos uma das faixas do EP. E aquilo foi em 2007, ficámos nos 40 primeiros lugares na primeira fase. Ok. Depois o Super Jam é um concurso a nível europeu. É isso. E quantas bandas é que estavam a concurso? Cerca de 900 bandas, com 1.000 e 1.000. 900 bandas. E foi, ficámos nos 5 primeiros lugares. E a final foi a tocar em Londres. Então, ficámos a tocar em Londres. E ficámos a terceiro lugar. Ok, é. Cerca da parte. Vocês disseram, disseste assim, de AnimoLave, que nós gravamos uma EP em Londres. É muito interessante como é que surgiu esse contacto. Esse contacto surgiu por causa do Super Jam ou surgiu a primeira? Foi antes. Foi antes. Foi nós, na altura, tínhamos um manager. Tinha um amigo produtor, um barbie, um barbie, um barbie girl. E convidou-nos para... Desconheu-nos ao estúdio dele e convidou-nos para ir gravar uma EP em Londres. Muito fácil. Como é que foi essa experiência? Foi ótimo. Foram 10 dias. Fantásticos. Banda. A fazer o que prestávamos em Londres. Que é a cidade do indie rock. Exatamente. E eu ia falar precisamente sobre isso. O vosso estilo, de facto, para quem ainda não ouviu, vocês vão ter oportunidade de ouvir, porque é muito indie rock, brit, pop, rock. Vocês têm, de facto, bastante influências britânicas. Há para notar isso. Sim, sim. Quais é que são as vossas bandas de eleição? O que é que mais vos influenciou? É só indie rock? Sim. E não só, mas no geral. Mas é só indie rock? Se calhar, não é só tudo. As nossas influências são muito variadas dentro da barra, mas os nomes, assim, comuns de calharmos quatro passam desde os Franz Ferdinand, ou os Strokes, ou coisas que por esse artigo não. Exatamente. É por isso. E não só, mas não só. Digo uma coisa. Vocês, em Portugal, já deram muitos concertos, as pessoas começam a conhecer-vos. Como é que vocês estão a promover o vosso trabalho? Temos bons, muitos concertos até. Tem sido fantástico correr o país, conhecer a realidade portuguesa. Em termos de divulgação, tivemos três ou quatro pontos maiores que nos deram alguma visibilidade. Ok. E o nosso roteiro, basicamente. Quais é que foram os cinco grandes concertos que deram entre o Itaia Nacional? Eu diria Franz Ferdinand, no Campo Pequeno, o Festival Rock One, no Algarve, com o Dior Spring no Mago de Valentine, e estará perdida nessa noite. Isso é bom. Até que vocês fizeram um concerto de abertura para os Offs Spring e para Franz Ferdinand também. Igual. Sim. Sim, sim. Em respeito a paz. Já agora, o que falem de Franz Ferdinand, eu não ouvi-te aqui uma história interessante. Falem-te sobre isso. O que é que... Ouvir dizer-te. O tipo de história com os Franz Ferdinand, não é nada que espelho. Mas, mais pelo facto de serem os Franz Ferdinand. Mas nós conhecemos, conhecemos, entre aspas, apertámos o Dior Nau pela primeira vez, em Espanha, no BNC1, que foi um festival a que nós fomos devido ao concerto do Super Jam. Ok. Nós ganhámos, ofereceram-nos passos de artista para esse festival em Espanha no verão a seguir. Especial, claro. E nós fomos, claro. O Dior Vundern não foi quando eu não pedia, mas foi ele, foi um concertado. E como é que, então... Então, quando é o atlista, como é que vocês fizeram? Não, nós não fomos tocar. Mas, claro, nós, como resultado do Super Jam, ganhámos os passos da artista para o... Ah, o que é que é que é que é que é que é que nós fomos andar de ir ao de cara. Podíamos andar no backstage a ver como é que tudo funcionava. Todos os dias antes dos grandes conselhos, viemos ao palcozinho, viemos a setlist, viemos a setlist dos Oasis. Dos times ao, viemos a nós chegar ao de cara, aos montei. Viemos essas coisas todas, as vitárias. Ok. E, então... Comecei-mos e disse-se, está aqui o nosso empírito. Quando quiser, oiçam. Não se preocupe. O Alex Capranos prometeu logo ouvir, na altura do Japão. A pessoa nos pode dizer, pô, pá, vamos ouvir, depois, qualquer coisa, e na altura. Nós também estamos indo cá em dezembro em Portugal, e nessa altura, de facto, fazemos o convite. Gostávamos, venham ouvir. Isso é espetacular. Então, quer dizer, eles ouviram mesmo, não é? Porque, às vezes, a pessoa te vê, como é que é a hora de, ah, ele não vai ouvir, que é demasiado reconhecido, para sabe, ouvir, não. Não, é muito, muito, muito. Isso é espetacular. Então, o convite surge o mesmo deles para vocês irem lá no acerto. Olha, o simples, é cabelo. Vamos lá. Atualmente vocês estão a produzir um novo álbum. É verdade? Exatamente. O novo álbum ou o primeiro álbum? O primeiro álbum. Querem-nos dar um cheirinho sobre o que é que vai ser esse álbum, o que é que temos de esperar de vocês? Acho que o álbum é um bocado da vida dos dupes nos últimos dois anos. Nós já estamos a pensar no álbum há mais... Estamos a pensar nas músicas do álbum e alterá-las constantemente há mais de um ano. Temos estado a amadurecer o álbum e falam muito dos dupes. Os objetivos é lançar, tentar... Primeiro que fica um bebé perfeito aos nossos olhos. E mais? Depois é promover. É a questão de lançar por um álbum cá fora e termos um álbum, mas não termos o álbum. Temos um EP. Claro que as pessoas vão ao final do mundo. Vão viver um trabalho maior, feito com mais cuidado, com mais calma. Todo feito por nós. É isso. É dar concertos. Promover o máximo possível. É o máximo, claro. Quem é que compõe, quem é que escreve as letras? Como é que funciona o vosso processo criativo? Já aconteceu de várias maneiras o processo criativo, mas o que tem acontecido mais é o Cunha, que é bastante criativo, faz um rio, faz uma música completa. O Cunha é o guitarrista, exatamente. O nome Cunha. Faz uma música, faz uma ideia e normalmente juntamos todos, pelo menos o Palavão foi assim, juntamos todos e fazemos uma letra que faça lembrar a própria música. Tentamos metermos dentro da melodia para ficar tudo coeso. É um grande retorno em conjunto? Em conjunto. Com menos paleta, sim. E já aconteceu que fazemos músicas num ensaio, não nos apetece ensaiar, surge ali uma pequena jamzinha que resulta num meio bem engraçado e que às vezes colamos noutra ideia que já tinha. É muito diverso. Ok. Dá para ver que vocês se dão muito bem, que é um grande coesa. Exato. As músicas que vão surgir nesta aula, são novas em relação ao EP ou vão incluir também algumas do EP? Todas novas. Todas novas. Todas novas. Todas novas. Uma coisa que fazemos questão é essas músicas do nosso primeiro single, a Try Lie Die ou outras músicas que passaram em rádios do EP. Para finalizar, se as pessoas quiserem ouvir, se quiserem saber mais sobre a banda, ouvir as vossas músicas, onde é que o podem fazer? Myspace. 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 www.myspace.com.br Ddups. Nosso próprio site. Ddups.com. Quem não sabe está aqui. Ddups. Vamos pesquisar mesmo no Facebook Ddups. Temos a página oficial do Facebook, façam gosto. Temos as fotos, temos os vídeos, temos os singles, temos tudo. Pode ser que eu sinto mais fácil por aí. Aqui está. Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal